Doutor, na cobertura oficial da World Series, desde o primeiro dia, estão falando das suas comemorações e hoje de manhã, na matéria deles, estavam dizendo que se você chegasse na mesa final, ia ser bem barulhento. Acho que hoje eles entenderam o quão barulhento vai ser amanhã a mesa final, né? É, isso aí é uma, porra cara, uma característica a mim, entendeu? Já ouvi diversos conselhos dos prós, esse, aquele, é, sabe? Mas porra, eu sou um cara que isso é mais forte que mim, entendeu? E porra, jamais eu vou comemorar ou gritar menosprezando qualquer adversário, entendeu? É uma parada minha mesmo, não estou menosprezando ninguém. E porra, e outra, a galera, a gente luta tanto para que o pôquer seja um esporte, entendeu? Em todo esporte a gente tem todo qualquer tipo de comemoração, quando você consegue, né? Numa partida, ou você marca um gol, entendeu? Nunca vi um cara marcar o gol e não comemorar. Então, pô, eu não sou diferente, entendeu? Eu sou um cara competitivo, o esporte está dentro de mim, pô, já pratiquei vários tipos de esporte e não aceitava perder nem para o ímpio, entendeu? E se eu ganhasse o para o ímpio, eu vou comemorar, pô. Você está entendendo? E como que eu não comemoro aqui? Está louco. Você está ganhando um milhão? Pô, vou comemorar e se quem não gostar, eu não posso ter isso. Ali, quando você botou tudo no pano com a trinca de rei e o cara flush draw, o cara já acerta o turn e aquele seis de copas bate no river lá, a comemoração foi gigante, mas depois você parou, ajoelhou e ficou um tempo ajoelhado, quieto na sua, no chão. O que você estava pensando? Então, tem coisas, né, que, pô, é só os caras que realmente estão muito próximos de mim que sabem, entendeu? Às vezes a maioria fala, ah, quando a gente conta boa e isso, mas, cara, eu apanho muito do baralho na reta final, mas muito mesmo, entendeu? E, tipo, já bati tanta trave, sempre ganhando, sabe? Só parada sica. E ali na hora, pô, quando veio o flush, eu já falei, pô, mais uma reta final que eu vou tomar bad, entendeu? E, de novamente, de rei e rei, sabe? Já começou a vir todas as paradas que acontecem comigo nas retas finais, entendeu? E, pô, na verdade, eu não acreditava que ia dobrar a parada, entendeu? Porque, na verdade, a gente já está acostumado a apanhar, principalmente na reta final, entendeu? Então, eu falei, mais uma, pô, quando dobra, cara, eu falei, pô, que eu pensei, eu falei, nossa, uma vez o baralho vai ser justo comigo, sabe? E, quando eu ajoelho, eu estou agradecendo, entendeu? Estou agradecendo, adeus, ó, assim. Obrigado por tudo que eu aprendi antes, porque agora tinha que bater. Na hora que tinha que roldar, roldou, entendeu? Maravilhoso, velho. Parabéns. Pô, obrigado mesmo. O senhor é o chip líder da FT do Monstro de Stag. Obrigado mesmo. Vocês estão dando a força aí desde o começo da hora. Boa sorte amanhã. O Brasil vai estar gigantesco ali, Twitter, Facebook, aqui. O senhor se prepara que tem muita comemoração amanhã. É, não. Descansa lá. Com certeza. Eu vou jantar agora com a rapaziada e vou pro hotel e só saio amanhã pra vir pro torneio. Como todos os dias que eu fiz, né? E todos os dias, não saí nenhum dia, não fiz nada, entendeu? E os diabinhos pesando, balada, vamos tomar um, né? Não vou, entendeu? Foco total e por isso que eu cheguei. GL, manhã, velho. Valeu. Falou. Tamo junto. Vamos, galera. Continua torcendo aí que nós vamos chegar. Vamos. Valeu. Valeu.